Música Diretamente do estúdio do portal AgroLink, eu recebo agora a empresa Jacto e ao meu lado o Wanderson Tosta, que é gerente de marketing da empresa. Tudo bem? Tudo bem, tudo joia. Wanderson, gostaria que tu explicasse para nós sobre o Jacto Service, que está aqui na E-Show Rural, como ele funciona, direcionado a quem? Bom, o Jacto Service é um projeto que nós iniciamos este ano. O objetivo é nós concentrarmos todas as informações de tecnologia, de aplicação de agroquímicos, de fertilizantes e toda a parte de agricultura de precisão. Então, ali nós estamos mostrando os produtos que nós temos dentro dessa linha, a clínica do pulverizador, que já é um projeto nosso de alguns anos, a gente também está trazendo embaixo dessa área de Jacto Service. Na clínica os clientes podem ver como funciona o nosso equipamento, tirar dúvidas de pulverização, qual é o uso melhor dos bicos, em que condições. Então, tudo para levar ao produtor uma informação de qualidade que o ajude a reduzir os custos e fazer o seu trabalho com maior eficiência. Nós estamos com um programa de palestras também, focados nesse assunto, onde estamos desenvolvendo, inclusive, um programa que é o nosso material de comunicação para este ano, que é as dicas do especialista. Dicas do especialista traz para o agricultor várias dicas de coisas assim que são básicas para que ele faça em pulverização, adubação, colheita, inclusive. Então, com essas dicas ele tem acesso a informações de qualidade no nosso site. Coisas bem básicas, assim, que normalmente as pessoas acabam esquecendo de cuidar, né? No Jacto Service também estamos trazendo um projeto novo que é sobre a parte de manutenção, então, criando kits de revisão para as máquinas. Então, todas as informações que o ajudem a otimizar os custos e fazer o seu trabalho com mais eficiência é o objetivo do Jacto Service. O público estiver interessado em conhecer o espaço, o que ele deve fazer aqui no Aixo Rural? Bom, que venha nos visitar, nós estamos com uma equipe grande aqui de especialistas, cada um com foco nos seus produtos, né? Agricultura de precisão, as palestras, a clínica do pulverizador, e que ele venha nos visitar para entender tudo isso, como está funcionando e adquirir o conhecimento para ajudá-lo. Waderson, só para finalizar contigo, o horário das palestras é diariamente? Diariamente, nós estamos com uma palestra de manhã sobre gerenciamento das operações agrícolas voltadas para a agricultura de precisão, às nove e meia da manhã. Aí nós temos uma palestra de tecnologia de aplicação de defensivos, às dez e meia da manhã, falando sobre aplicação de agroquímicos e tudo que é informações para ajudar a fazer aplicações com maior eficiência. Nós temos uma outra palestra de aplicação de agroquímicos, às duas e meia da tarde, e no final, mais uma, às três e meia da tarde, sobre aplicação de fertilizantes. Tá certo, Waderson, muito obrigada, sucesso para vocês. Obrigado, obrigado, venham nos conhecer todas as informações aqui no Estranho da Jato. Obrigada. Aline Merladete, para o Portal AgroLink. Obrigada.